A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. Olá pessoal, me chamo Davi Frotto e sou estudante de jornalismo da Unifor. Sejam bem-vindos a mais um Unifor Notícias. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabel Prado, também estudante de jornalismo aqui da Unifor. E hoje você confere uma matéria sobre o Natal de Luz do Ceará. Você também acompanha uma matéria sobre moda e empreendedorismo a partir de uma cobertura do Bazar La Boutique e uma entrevista exclusiva com o Papai Noel falando sobre a magia do Natal. E claro que teremos os nossos quadros, claquete, além das telas e o boletim esportivo. Tudo isso agora nesta edição do Unifor Notícias. Davi, quando você escuta a palavra Natal, o que se passa pela sua cabeça? Olha Isabel, vem muita felicidade e também muita luz, né? Com certeza. Para muitas pessoas, Natal é sinônimo de alegria, luz, momentos em família, bondade e é uma das comemorações mais esperadas do ano. Pois é, Isabel. Uma das atrações da cidade é o Natal de Luz do Ceará e nesta edição com o tema Plante Amor Seja Luz. O evento conta com o clássico Coral da Luz, que performa todos os dias às 18 horas na Praça do Ferreira, com cerca de 130 crianças cantando canções tradicionais natalinas e também do repertório do maestro Pote Fontenelle. Ao longo dos 26 anos, o Ceará Natal de Luz espalha brilho intenso e muitas emoções pela cidade de Fortaleza, principalmente na Praça do Ferreira, onde o tradicional Coral da Luz se apresenta diariamente a partir das 18 horas. É muito encantador, sabe? É uma coisa assim fora do comum. É muito bonito, muito mágico, tudo maravilhoso, sabe? Tudo lindo. A cada ano, o evento vem acender o verdadeiro espírito natalino nos corações da população cearense. O Ceará Natal de Luz traz em cada edição a energia de artistas traduzida em música, dança e teatro, movimentando a economia local. Olha, representa muita coisa boa, porque além de trazer renda para a minha família, representa luz para todas as pessoas que estão vendo o meu trabalho, como eu faço aí um arroba, eu faço vídeos com ele aqui, ah, gostou do meu trabalho, ficou até nervoso o repórter, mas deu tudo certo. E estou aqui, transmitindo alegria, transmitindo luz. E quem tem luz, brilha! Além de trazer o espírito natalino, o Ceará Natal de Luz tem o compromisso de pensar verde, realizando uma ação de troca de garrafas pets por mudas de planta. E nesse ano, a troca poderá ser realizada na Praça do Ferreira e no Shopping Parangaba. O evento conta com programação espalhada por toda a capital, todos os dias, e segue até o dia 23 de dezembro. Para mais informações, aponte sua câmera para o QR Code na tela e tenham todos um Feliz Natal. Noite Feliz Natal E olha que interessante! O nosso repórter Gabriel Alves estava lá no Natal de Luz e acabou entrevistando o querido Papai Noel. O bom velhinho contou quais os pedidos das crianças que recebe mais. Além disso, ressaltou a importância do espírito natalino, que habita não só nos pequeninos, mas também nos adultos. Natal, época de luz, época de paz e época de juntar as famílias. Estou aqui com um dos maiores símbolos do Natal. Ele, o grandioso, o gigantesco, o cara que anda com as renas. Sabe com quem eu estou aqui? Exatamente, com o Papai Noel. E aí, Papai Noel, tudo bom com o senhor? Tudo bem. E o Papai Noel, como você falou, não é só o Papai Noel do Natal de Luz, é o Papai Noel de amor para o ano inteiro. Sim, com certeza. E Papai Noel, como é que está a visita aqui das crianças, muita gente? Como é que está sendo esse momento para o senhor? Olha, sempre é um momento de muita emoção estar aqui no Natal de Luz do Ceará, recebendo essas crianças. No olhar, na simplicidade de cada olhar, de cada sorriso de cada criança. Também, só não das crianças, mas dos adultos também, que acompanham seus filhos. A gente vê o carinho que eles têm pelo Papai Noel. E isso é muito modificante para a gente, muito bom para o Papai Noel. E, assim, a ação dos pais com os filhos, tem muito pai que tira foto com o senhor também. Como é que acontece isso, Sérgio? Mais adulto do que criança. E os pais fazem questão de tirar a foto junto com os filhos. E como é que é esse momento para o senhor, Papai Noel, do Natal de Luz, essas músicas? Como é que o senhor se sente com isso? O Papai Noel se sente em qualquer momento, seja na casinha, seja no coral, seja em qualquer lugar que o Papai Noel for. Se sente gratificante, como eu acabei de dizer, por cada criança que vem dar um abraço, vem fazer o seu pedido. Desde o pedido mais sofisticado ao mais simples, emociona o Papai Noel, emociona cada pedido. Se você observar bem e perguntar, alguns Papai Noel, tem muitos pedidos, que é um quilo de arroz, uma quentinha. Senta a criança aqui para pedir uma quentinha. Senta a criança aqui para pedir um notebook, um celular dos mais modernos. Mas cada um deles é pedido de crianças simples e humildes. Porque a humildade e a sinceridade estão em cada criança. E é isso, essa foi a nossa entrevista aqui com o Papai Noel. Papai Noel, se o senhor quer dizer mais alguma coisa, deixar um recado para o pessoal de casa, quero desejar a todos, a todos os cearenses, a toda essa participação do Coral de Luz do Ceará, um Feliz Natal, a vocês também aqui, um Feliz Natal e um ano novo de muitas conquistas. Feliz Natal! Obrigado, Papai Noel. Obrigado, Papai Noel. Deus abençoe muito. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, aconteceu mais uma edição do Bazar Laboutique, no Centro de Eventos do Ceará. O Bazar reuniu marcas de todos os segmentos e também contou com a exposição de criações dos alunos dos cursos de moda da Unifor. A repórter Misa L. Silva foi lá conferir e conta para a gente histórias de pessoas empreendedoras, de moda e tudo o que aconteceu. Empreender é um desafio, diz a empreendedora Mirella Branco. CEO de uma loja de calçados cearenses há um ano, ela marcou presença na 11ª edição do Bazar Laboutique. O primeiro desafio é você estar aberto a receber esses clientes da melhor maneira e ser conhecido, firmar a sua marca. Então, a gente busca muito o trabalho do marketing e estar presente em vários eventos, tanto na rede social. Estar aqui no Bazar é já a superação de desafio. O Bazar Laboutique é um dos principais eventos de negócios de moda do Brasil. Após três anos sem edições presenciais, o evento retornou ao Centro de Eventos do Ceará com o conceito Unique, movimentando o varejo cearense e aquecendo as compras de final de ano em Fortaleza. Está incrível, está uma diversidade de lojas maravilhosas aqui, tem para todos os gostos, desde o infantil, tem masculino e feminino para todas as idades. Passei aqui na Pena e já encontrei minha roupa até de fim de ano, maravilhosa. Variedade de calçados, de roupas, de peças. Nessa edição agora passamos dois anos parados em relação à pandemia, retornamos nessa nova edição de 2022. Estava tendo uma expectativa muito boa, o desenvolvimento foi legal, apesar de ser um espaço um pouquinho menor do que as outras edições, mas eu achei até mais aconchegante, foi bem da hora, está tendo uma aceitação legal de todo o público, os resultados também vieram bem legais. Marcas locais, nacionais e internacionais participaram do bazar com diversos segmentos do mercado. Dion Costa é representante de uma marca que prioriza a valorização da conduta socioambiental alinhada à conexão com a natureza. Empresa que tem a liberdade, filosofia como estilo de vida, então nós já fazemos parte aqui desse evento há bastante tempo, temos quatro anos aqui dentro do evento Bazar Labutique, são sete temporadas se não me engano já, a gente já teve o prestígio de participar duas vezes por ano, é sempre bom, soma bastante com a gente, soma bastante com a empresa, é um evento que é bem organizado, bem legal, a gente sempre gosta bastante e anima demais. Retratos do Brasil foi o tema da exposição dos alunos dos cursos de moda da Unifor, que estiveram no evento com criações autorais, celebrando as diversas belezas do país. Uma forma de mostrar o trabalho dos alunos, expor esse trabalho interessante dos alunos, da mesma forma que alguns lucros ali na entrada também foram feitos pelos alunos e estiveram presentes em alguns desfiles. Vamos para a nossa primeira pausa do Unifor Notícias, e no próximo bloco você vai conferir uma matéria falando sobre o que são os spams nos sites. Não sai daí que na volta a gente mostra. Ele até hoje inspira pessoas. Ousadia e inovação sempre guiaram suas decisões. Um especialista em tornar o impossível possível. Edson Queiroz, uma biografia de Lira Neto, é o livro que conta a infância, juventude, início da vida dos negócios e os primeiros êxitos de um dos empresários mais influentes do Brasil. Inspire-se com essa história. A programação especial de Natal da Fundação Edson Queiroz continua. E no dia 8 de dezembro, às 18 horas, você pode acompanhar ao vivo pela TV Unifor e redes sociais oficiais da Unifor a celebração religiosa. A celebração será conduzida pelo pastor Jorge Coelho e Padre Bonvinho. Participação especial da Camerata e Coral Unifor. É puxada, mas é prazerosa. A gente se diverte, a gente aprende. Sempre é muito bom estar trocando essa experiência com as pessoas que estão aqui na redação. Geralmente, se eu estiver na produção, eu vou fazer uma pauta e eu vou passar para o repórter. Parte dessa produção toda me encanta e o motivo de eu ser repórter é mais esse passinho pela produção de uma matéria. Transformar o texto, transformar a pauta em algo que seja compreensível para todo mundo realmente é um desafio. Contar essas histórias, registrá-las, reportá-las, denunciá-las. O primordial para você ser um bom repórter é você ser humano, você ser gente. Estamos de volta. Spam é um termo comum da Ethernet que consiste em utilizar meios eletrônicos para enviar mensagens em massa que não foram solicitadas. Vamos saber mais sobre esse assunto e entender quais são os riscos para os usuários. Confere aí. Olá, eu sou gerente de contratação da empresa Blef Associados. Nós estamos oferecendo uma vaga de meio período. R$ 500,00 por dia. Você recebeu um ano de depilação grátis pela empresa Artmania.com. Clica no link, vai? Vai? Oi! O seu benefício foi liberado. Aproveite a chance e ligue para 0800 Elma Faça X901. Tá na hora de você conhecer o spam. Sabe aquela mensagem na caixa de entrada do seu e-mail que você não sabe de onde apareceu? Ela pode ser considerada um spam. A oferta de um produto ou serviço não solicitado normalmente é a sua característica principal. Mas, às vezes, o spam pode espalhar notícias falsas para conseguir dados pessoais dos usuários. O spam em si não é o vírus. O spam é essa técnica, como já foi mencionado, de você mandar diversas e diversas mensagens para e-mails aleatórios. E aí, existe o spam que utiliza o spam para espalhar vírus. O spam em si não é o vírus. Ele é a mensagem, em geral, que faz com que o usuário seja vítima de algum vírus de computador. A origem do nome é dividida em duas. Uma referência ao esquete do programa humorístico britânico Monty Python, relacionada com a marca de carne suína enlatada spam, ou com uma sigla para Sending and Posting Advertisement in Mass, enviar e postar propaganda em massa na tradução ao português. Mas como identificar a presença dos spams no dia a dia? Para isso, é importante destacar algumas dicas de segurança de dados. Existem algumas maneiras de você identificar quem mandou ou se aquela mensagem é um spam ou não. A primeira que eu diria é desconfie sempre de quem é o remetente, certo? Olhe sempre quem é o endereço de e-mail que está te encaminhando aquela mensagem. O segundo ponto é, olha, vocativo, tá? Se o nome da pessoa que o e-mail está direcionado corresponde ao seu, certo? Se você, de fato, tem uma... Durante o texto que ele está escrevendo ali, que aquele e-mail tem, é muito comum em fraudes, há erros de português, há erros de pontuação, tá? Então, você identificar se, de fato, tem ali um texto coerente, que, de fato, faz sentido do ponto de vista mesmo de língua, tá? E o terceiro ponto é, eu me inscrevi para aquilo? Com a ajuda de programas de computador, as informações compartilhadas em diversas plataformas são mineradas. Mesmo quando os serviços de e-mail conseguem filtrar grande parte dos envios nas caixas de spam, alguns ainda atravessam a barreira de segurança. Rapidamente, você marca aquele e-mail com um spam, né? Geralmente, o seu e-mail, ele vai ter essa opção, né? De você marcar um e-mail com um spam, e aí, depois, você apenas deleta aquele e-mail. Quando você marca um e-mail com um spam, o algoritmo daquele servidor do seu e-mail, vai entender aquilo como spam e já vai prevenir para outros usuários que aquela mensagem não chegue até eles. E, se chegar, vai direto para aquela caixinha de spam. Uma mensagem aparentemente simples, com a capacidade de se relacionar aos casos de estelionato ou ser responsável pelo roubo de dados do seu usuário. A verdade é que, além das telas, o spam não é uma mera piada. Então, navegue com atenção pelo ciberespaço. Hoje é comemorado o Dia da Astronomia no Brasil. E, no claquete de hoje, vamos trazer uma lista de filmes sobre esse universo. Confere aí as indicações para o fim de semana. Olá para todos os cientistas e aspirantes a astronautas ligados na TV Uniforme. Chegamos com mais um claquete, e dessa vez um tanto quanto curioso, pois vamos retratar de um assunto interessantíssimo, ficção científica e astronomia. Que tal conhecer curiosidades, dados e teorias sobre o universo em uma linguagem mais acessível? Tudo isso é possível em Astrolado, série documental que você encontra no Globoplay. Tratando de diversos assuntos, desde lixo espacial até especificações sobre os planetas e a Via Láctea, a série tem três temporadas repletas de episódios com cerca de sete minutos de duração cada. Contando com a realização da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, a série consegue decifrar toda a linguagem técnica e científica utilizada em cima das temáticas retratadas, fazendo com que o mais leigo no assunto se interesse e entenda. Se você montasse uma máquina capaz de voltar no tempo, voltaria para corrigir aquele momento constrangedor, ou para reconquistar o seu grande amor? Nesse filme, também disponível no Globoplay, acompanhamos um físico brilhante, que decide voltar no tempo para refazer toda a sua vida a partir desses dois pontos. No filme, o homem do futuro, zero, o físico em questão, não esperava que alterar coisas no passado fosse mudar tanta coisa no futuro. Assim, ele vai ter que consertar o que ele mesmo desarrumou. Ao misturar a ficção científica com a comédia romântica, o filme consegue tratar a ficção científica e as viagens no tempo, coisas de gosto pessoal do diretor, junto ao que o público quer. Que é uma história divertida e com personalidades conhecidas da televisão brasileira, como Wagner Moura, que interpreta o protagonista. Para encerrar as recomendações de hoje, um pouco de suspense. Afinal, imagina que desesperador você está à deriva no espaço, sem saber o que fazer, sem esperança de resgate e sem nenhum contato com a Terra. O filme Gravidade traz George Clooney e Sandra Bullock no papel de uma doutora e um astronauta que se viram perdidos no espaço, lutando por suas vidas em diversas situações. A alternância entre som e silêncio deixa o telespectador preso na história, sem contar com a grande trilha sonora e trabalho de animação, visto que o filme é quase todo em computação gráfica, trazendo uma atmosfera tensa e imersiva, consolidando um filme extremamente interessante e tecnicamente excelente. Não por menos conquistou indicações e premiações ao Oscar. Estamos encerrando mais uma edição do Claquete. Esperamos que você aproveite o fim de semana para assistir às nossas recomendações. Chegamos no nosso segundo intervalo, mas fica aí que no último bloco vamos trazer atualizações do esporte. A gente volta já! Foi preciso lutar para frequentar a escola. Para ter acesso às faculdades. Para ter direito de jogar futebol. Para ter direito de ter um emprego sem autorização dos maridos. Foi preciso lutar para aprovar a Lei Maria da Penha. E a Lei do Feminicídio. Foi preciso lutar para conquistar o direito ao voto. É, foi preciso lutar para alcançar essas e outras conquistas. Mas estamos apenas no início dessa caminhada. Vocês podem achar que eu estou aqui para pedir que me aceitem. Mas de modo algum a minha existência depende da aceitação de vocês. Não depende. Mas eu estou aqui para fazer exigências. Eu exijo que respeitem meu nome e meus pronomes. Eu exijo que me deixem trabalhar. Eu exijo que me deixem estudar. Eu exijo que não me reduzam a uma característica, ao meu gênero. Eu exijo que me respeitem. Eu exijo que me deixem viver. Eu exijo que me deixem viver. 1843. Ada Lovelace publica o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. 1867. Nasce Marie Curie, considerada mãe da radiação. Foi a primeira mulher a receber o Nobel e a primeira pessoa a receber o prêmio duas vezes. 1932. Mathilda Brooks descobre o antídoto para envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Ela não foi citada no relatório do experimento. 1958. Mary Jackson se torna a primeira mulher negra a conseguir uma vaga de engenheira espacial na NASA. Esses são alguns exemplos de mulheres que enfrentaram a cultura do preconceito e se tornaram referências históricas na comunidade científica. Suas colaborações ficarão marcadas não só para a ciência, mas também para a luta pelo espaço das mulheres na sociedade. Voltamos do nosso intervalo e chegou o momento de falar sobre esportes. É isso mesmo, Davi. E quem comanda o Boletim Esportivo dessa semana é o Gabriel Alves. Boa noite, Isabel. Boa noite, Davi. E boa noite para você aí de casa. Cheguei mais que está começando o Boletim Esportivo. Para começar as notícias, o time de basquete de Fortaleza enfrentou na última terça-feira a equipe do Minas Tênis Clube. E acabou perdendo pelo placar de 79 a 71. Com isso, a equipe cearense chegou à sua segunda derrota consecutiva na competição. No início da partida, a equipe do Fortaleza teve ampla vantagem. Com boas jogadas e um entrosamento bem interessante, a equipe terminou o primeiro quadro na frente. Na sequência da partida, aproveitando os erros e a falta de pontaria da equipe do Fortaleza, o time do Minas cresceu no jogo e virou o placar, ficando com a vitória. Vale destacar a partida do atleta Mateuzinho da equipe cearense, que foi o cestinha da partida. Marcando 26 pontos. Pelo lado do time mineiro, o atleta americano Shaq Johnson foi o destaque, marcando 17 pontos em 34 minutos. A equipe do Fortaleza volta a jogar no dia 8 contra o São Paulo, aqui mesmo em Fortaleza. É isso aí, pessoal. O Boletim Esportivo de hoje fica por aqui. Agradeço pela atenção e na próxima semana tem mais. Obrigado pela participação, Gabriel. Então é isso, pessoal. O Unifor Notícias dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Que todos tenham um ótimo fim de semana. E fica agora com o terceiro episódio do Mundo Black Fortale. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho